Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa tarde. No platão policial, 15 horas e 30 minutos. Estamos na cidade do Arroz Doce, cidade de Cariré, região noroeste do estado do Ceará. Estou aqui com a dona Luzia Irene Oliveira Cabral. Aproximadamente uns 15 dias atrás, a equipe do Sobralense trouxe aqui uma denúncia de um cidadão que foi até o Detran, chegando lá. Foi o procedimento para renovar a sua habilitação. Sendo que, ao chegar no Detran, ele descobriu que tinha outra carteira lá em Brasília. Sem nem estar, nunca ter ido em Brasília. Como é que está meu áudio aí? Veja aí como é que está minha internet. Você está com a internet aí? Veja aí como é que está minha internet, meu irmão. Por favor. Você que está acompanhando o Sobralense, informa por favor como é que está chegando o nosso áudio. Quer dizer, a informação precisa. Está bem, né? Continua assistindo? Continua só para a gente ver como é que está nosso áudio. Muito bem. E com este caso aqui, olha só este caso que você vai ouvir agora. tentar entender. A senhora tem quantos anos? 54. Você trabalha de quê? Eu? Pode falar? Pode. Fazendo chapéu. E lavradora. A dona... A dona... A dona não me trata mais, porque ninguém tem condições. Então você trabalha fazendo chapéu. É. Exatamente. É, a dona Irene. É. Você recebia um bolso de família, né? Recebia. A dona Irene recebia um bolso de família. Qual o valor que você recebia? Eu recebia... 179. Muito bem. No chapéu você tira quantos, mais ou menos, por mês? Um bom, não sei. Não sabe. É muito relativo, né? É. Muito bem. Eu vendo muitas vezes, aí nem dá para saber. Muito bem. E de repente o benefício da dona Irene foi cortado. E ela procurou o CRAS, não é isso? É, foi. Sendo que quando ela procura o CRAS, o CRAS manda ela procurar o INSS, não foi isso? Foi, para tirar o NIS. Foi, para tirar o NIS. Muito bem. Quando ela chega no INSS, INSS, ela descobre que é aposentada. É aposentada como delegada. Delegada, não é isso? Delegada. Policial. Muito bem. É aposentada, olha aí. Não é aposentada não, trabalha com uma policial. Muito bem. Lá no sistema diz que ela é aposentada como policial. Você é policial, é? Não, nunca fui. Você nunca? Nem imaginei de ser. Você nunca entrou numa viatura, não? Não. Vai atrás de bandido, não? Não, também não. Nunca entrei, não. E segundo o sistema ainda... Eu não parou na polícia, nunca me deu para pegar. E segundo o sistema ainda, diz que a dona Irene é policial desde 19... Desde 1991. Desde 1991, ou seja, 91 para cá, que é P, que é P que o carro vai sair. De 91 para cá, tem aproximadamente quase 30 anos, né? Ou seja, 30 anos já está realmente na idade de aposentada. E o último que foi tirado aqui, é aqui. Que a senhora, viu dona? Luzia, se eu não completar aqui, Luzia Irene Oliveira Cabral. Exatamente. O último, Diniz, foi tirado? Aqui diz que a senhora recebe um salário de 4.775 reais. Pois é, não recebe nem 4 centavos, quanto mais 4.775 reais. Se eu tinha esse dinheiro, não dava assim, né, não? Meu Deus. Não recebe nada, não. Fizeram maldade com a senhora? Fizeram, com certeza. E uma maldade grande. Porque ninguém recebe isso, né, não? A senhora já esteve em São Paulo? Não. Segundo que passaram aqui, que a senhora é policial lá em São Paulo. Pois é, mas eu nunca fui. Não sei nem que jeito é em São Paulo. Eu vejo passar às vezes no jornal. Seu benefício agora foi cortado, você está sem receber o benefício. Como é que você está fazendo agora? Não, não posso mentir. Pode, pode falar a verdade. Pode falar a verdade, né? Não, aí eles foram, ajeitaram para mim, receber o benefício para pagar a luz, porque não estava sem receber nada. Meu Deus. Vamos aqui com o irmão. Aparece aqui, por favor. Você trabalha na Secretaria de Assistência Social, né? Eu sou a sociedade de serviço na Secretaria de Assistência Social. Quando você tomou ciência do fato, meu irmão? Você já viu o fato? Na verdade, ela chegou chorando lá, falando que constava uma renda dela, que ela ganhava 4 mil reais, alguma coisa. E por isso, no cruzamento de dados, ela não pôde receber o benefício, entendeu? E hoje, a gente ajuda como por solidariedade mesmo, entendeu? A gente vai ajudando pela necessidade que a gente vê na casa dela. Você vai lá, você vê que ela é humilde. E a gente não pode fazer nada perante a lei, porque você vê que ela tem um benefício. Tudo que for fazer, vai constar como ela é funcionária e ganha 4 mil e 700 reais. Isso aqui é atualizado em 2014. Tem alguém recebendo esse benefício? Tem um estelionatário, no caso, sendo beneficiado nesse caso aqui, né, específico. Como você falou, acontece muito. Isso aqui é um caso que aí deixa a gente indignado, porque o esposo dela, ele é doente, passa por diversos problemas, atrofia nos dedos, ele tem problema de depressão. E como é que não fica, né, depressivo no caso desse? E aí, a assistência social, a STDS ajuda da maneira que pode, mas não pode fazer nada em relação a isso. O advogado já entrou com a ação, tentando provar que essa senhora nunca foi em São Paulo. Outro fato interessante é que, por ser policial, consta aqui que ele é estatutário, conquistado. E a dona Luzia, ela hoje está fazendo o EJA presencial, anos iniciais, ensino fundamental. Como é que você é policial, fazendo o EJA, no ensino fundamental, né. Indigna, sim, né, você vê a situação dela, a gente vai lá e a gente vai tentando ajudar como pode. No caso, já tem até um advogado, é isso? A STDS doou advogado para ela, está dando advogado para ela, tentando reverter esse caso, mas está muito difícil. Já perdura por um ano, né. E ela vem nesse sofrimento aí. E o que mais preocupa a gente é porque ela está numa idade próxima, procurar uma aposentadoria, né, e aí a gente não sabe como proceder nesse caso. E fica aí a indignação, a revolta, a gente sem poder fazer nada nesse sentido, sabendo que uma senhora dessa que passa nessa idade, constou em um salário de mais de 5 mil reais. O CNIS aqui, que foi tirado, tirado, essa atualização de 10, no mês 10, ou seja, em outubro de 2014, né. Aqui o salário, em outubro de 2014, estava 4.775. Com a atualização de lá para cá, dá aproximadamente, atualizar, dá quase 6 mil. Dá 6 mil. Dá porque, foi tirado só até 2014, porque chegou lá, não tinha mais necessidade de ficar tirando todos os anos, quanto mais tira, mais indigna. E aí ficou nesse salário aí de 4.700, se for atualizar hoje, deve dar em torno de 6 mil reais. Uma senhora que não ganha 60 reais. Isso é Brasil. Enquanto isso, um cidadão comum, para se aposentar, meu irmão, a burocracia é grande. Com certeza, aí você vê aí um monte, você vai se aposentando. É, documento, pergunta onde é que você mora, quem mora com você, o que é que você faz da vida, puxa a ficha criminal, você já matou, você já roubou. É uma dificuldade grande para se aposentar. E a senhora aqui, a dona Irene, eu estou com o pênis da senhora. Mas nós vamos resolver o problema dela, viu, irmão? Vamos resolver. Esse caso aqui está rolando desde quando? Esse caso foi descoberto ano passado. Ano passado, foi o mês. Eu acho que foi no começo do ano, né? Foi no começo do ano, em setembro. É, setembro de 2018, foi. Esse cidadão aqui está recebendo benefício desde quando? Esse cidadão é policial, é policial desde 1991. Ou seja, a dona Irene, no caso, né? Dona Irene é policial desde 1991. A dona Irene é policial desde 1991, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. A mulher mora, nunca saiu do interior de Cariré, rapessou? Nunca saiu de Cariré. Você já foi para Sobral, já, né? Já, Sobral, quase todo dia eu estou no Sobral, né? Você já foi em Fortaleza? Já, com o meu marido doente, né? Você já foi em uma operação da polícia lá no São Paulo? Não. A senhora já chegou a atirar na vida? Ah, mas não sei o que é que eu ia pegar em arma. Meu Deus. Quando chegar, meu irmão, quando chegar aqui a idade... 10, 90. Tá. Quando chegar a idade dela para se aposentar? Não vai se aposentar. Todo mundo sabe a burocracia que ia se aposentar hoje na situação dela, que se enquadraria como agricultora, né? Porque ela é agricultora. E você já sabe, né? Já tem dificuldades hoje de você provar que é agricultor perante o INSS. Agora, imagine nessa situação aqui, né? É um prejuízo grande aos cofres públicos. Essa é a grande realidade. E a Previdência Social já foi informada. Mas até o momento, nenhuma providência foi tomada. Ou seja, o cidadão está recebendo benefício normalmente, né? É porque está sendo mais difícil ela provar que não é policial do que o estelionatário ser preso ou identificado como corruptor, né? Pelo jeito, todo o procedimento foi feito lá em São Paulo. Foi feito lá daqui, né? A gente tem que identificar onde e como isso foi feito, né? Vou só gravar agora. Caiu quantas vezes aí? Ah. Tchau. 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 Ótica a princesa também patrocina a nossa equipe e também a Plamo V. Sobralense abordando o cotidiano da cidade